Olha esse produto que eu trouxe pra mostrar pra vocês, que é muito legal, pra fazer indicação pro nosso paciente com diabetes, aquele que precisa realmente tirar o açúcar. É lógico que eu sou uma grande incentivadora do sabor natural, mas tem pacientes que precisam passar por esse processo de tirar o açúcar, mas que ainda quer a doçura. Então essa é uma excelente opção, porque ele é um adoçante diferente, gente. Ele é um adoçante super natural, e olha que legal, que interessante a composição dele. É fibra resistente de mandioca, não, não aumenta a glicemia. Ele tem estévia e talmatina, que são adoçantes super naturais. Além disso, olha que legal, ele zero poliol, e não, eu não estou ganhando nada pra isso. Não é um merchan, não é uma propaganda, é simplesmente mostrar o que é uma indicação legal pro nosso paciente com DM. E logicamente pro paciente também se beneficiar desse produto, que é muito bom. Até porque nós temos alguns pequenos estudos iniciais aí, mostrando que quando coloca o adoçante na boca, a gente sente a doçura. Mas não existe a percepção do cérebro, do hipotálamo, que tem caloria, porque ele é zero caloria. E aí, vem o negócio, que aparentemente, a pessoa que usa o adoçante, logicamente que a gente tá falando de um uso crônico do adoçante, ele tem um estímulo pra fome, o apetite dele abre depois. Isso não é interessante pro nosso paciente com DM. A gente não quer que ele tenha fome estimulada, é porque se ele come mais, se alimenta mais, as glicemias sobem mais. Então a gente não quer isso. E tem aquele nosso paciente, que é um paciente que é obeso, e que tá entrando no diabético, por que que eu vou estimular o apetite dele? Então, a gente pode usar outros adoçantes melhores? Podem, então vamos fazer isso. Vamos usar coisas boas pro nosso paciente. Não é pra... Mas quanto custa a sua saúde pro paciente, né? Quanto custa esse investimento? Às vezes é melhor você comprar esse tipo de produto do que depois gastar na farmácia. Fica aí a reflexão.